Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast E eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube Sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia Quer saber como? Clique no link da descrição Eu assisti aqui e também já sabia da história dos moleques Tipo assim, os moleques sofreram, né, mano? Meio que, pô, Furacom ajudou todo mundo, mas Ajudou, tipo assim, pô, mano, tamo aqui 10% Não, 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 é isso que eu tô falando Tipo assim, ajudou aqui, tamo aqui 10% e os outros não aviando Tá com quem? Tipo assim, o que eu vivi foi diferente, tá ligado? O que eu tô falando foi o que eu percebi, o que eu vi, o que eles falam O que eu vivi foi o seguinte, mano, Furacom dormiu Lógico que, pô, mano, eu tinha, assim como qualquer outro moleque sonhador no funk Eu tinha o sonho de passar, não sei, no DVD da Furacom, né, mano? Não só isso, como eu também conheci o Romulo Costa, tá? Priscila Nossetti, todo mundo lá Porque, pô, a gente era espectador antes disso, né? Ele foi teu paizão? Não Não, não, não Não, eu respeito ele, respeito ele Todos eles, na verdade A Verônica Costa também, pô, mano, na moral Uma moleque, tipo assim, pô Sem palavras, gente Fiquei feliz de conhecer, porque, tipo assim, uma moleque que tem um carisma muito grande E sempre trata a gente muito bem Mas, falando da Furacom, você perguntou A minha trajetória na Furacom foi o quê? A Priscila Nossetti tava tentando se eleger lá em Niterói Tentando não, ela conseguiu depois, né? E foi naquela época do Leleque Nego do Borel, Bonde das Maravilhas Entendeu? Toda essa época aí Aí, meio que, tipo assim, ele Meio que, acho que foi lá na direção do parceiro meu, DJ Júnior, né? Me ajudou também muito Aí falou, pô, vamos no MC aí E a Carol e o Parafuso, né? Porque tá estouradão pra caralho E também, e era fechado com eles lá Carol de Niterói Aí reuniu aqueles MC todos Que tava tentando... E vários outros menores também Que eu não vou lembrar o nome aqui Pra não ser injusto E juntou aqueles MC todos Pra ganhar força nas comunidades Pra poder tentar eleger elas Aí esse bagulho chegou a mim Eu falei, ah, vamos ver que tá isso aí, né? Já é, mas... É, pô, bora Não gosto de política Odeio, não me envolvo Ainda mais... Mano, mas eu... Eu falo, não teve a mão de falar, não Olhei muita bandeirinha lá Niterói dela Pá, placa, pá Não, placa mesmo Não, corre Tacar pra caralho Pra Priscila ou pra... Pra Priscila, é, pô Entendeu? Nessa época Não, Priscila Priscila não é certo Porque ele ajudou? É Não, mas é verdade mesmo Não, é verdade, não Mentira não, pô Então, eu ajudei ela mesmo Não tem o que falar mal dele, não Era o propósito ali, tá ligado? O propósito era esse, pô A galera ajudar e ser ajudado Por mais que eu já tinha uma carreira Já era famoso Já viajava pra caralho, entendeu? Já tinha um nome Meio que meio, tipo assim Sinceramente, eu ficava assim Mano, eu não preciso desse bagulho aqui Mas, porra É um caminho, né, mano? Claro, porra Entre eles Porque quem vive na correria Da forma que eu vivo A gente avalia bem as oportunidades Se não for uma oportunidade ruim Que a gente tem que saber Também avaliar as oportunidades ruins Se for uma De repente, porra Vale a pena? Foi o que eu fiz, tá ligado? Mas quando começou Porra, bota a placa aqui Ah, tem que ir lá no centro Lá pra levantar a bandeirinha Eu falo, ah Porra, não Levantar a bandeirinha Não dá, né, mano? Eu fui uma vez pra lá, não Fiquei de grande Aí, mas que a gente se ligaram Aí já começaram meio que Não, se quiser É isso Se não quiser Essa história eu já até comentei Já, a pessoa já sabe Até que chegou um dia Lá na Eu acho Eu não lembro se Não, mas se quiser o quê? Tipo, tipo uma chantagem Ah, se tu não for lá Colar tantas placas Tu não vai cantar não Tipo assim Não, eu acho que não era nem Não era nem isso Que vinha deles, não Na verdade eu não tinha Tanto acesso a eles Pra acontecer isso, tá ligado? Eu acho que era Quem tava em volta deles ali Fazendo a campanha Ficava nessa Nessa pressão, tá ligado? E, pô, mano Acostumadão lidar com vários bagulhos Às vezes até a nossa vida Tá em jogo Eu vou ficar, porra Com o pé atrás Com o pé na frente Não, mano Tem que estar com os dois pés Parados no mesmo lugar Ali pra, né Pra saber o que vai fazer, mano Pra tomar atitude Pra tomar atitude, porra Mas eu fiquei naquela, mano Mas eu acho que quem tava ali Por trás dele Tanto que deu uma merda Bagulho de leque-leque Depois roubaram música Não sei quem Roubou, roubou, não roubou Enfim Foi toda essa época aí E... Aí, mano Eu ajudei da forma que eu achava Que tinha que ajudar Eu acho que eles perceberam Até que chegou um dia Na reunião, olha lá Pra bater o martelo Pra ver quem ia sair no DVD Eu não lembro se eu já tinha gravado Porque eu tava na época Eu tava com a música estourada Segura o garoto Segura o garoto Ou não importa Se ele for meio Tu tava tocando a rádio pra caralho Tá ligado? Inclusive tava até editado Lá pela Furacão Que é um bagulho Que eu acho que deveria até falar Que muito aqui Bagulho de edição de música Que vagabundo rouba os outros Pra caralho Vai lá, pai Tá, porra Descobri o nome dos outros Em música minha Até essa música mesmo Tá ligado? Porra Fui lá ver a música Tinha o nome dos outros Que não tem nada a ver com a música Quando eu ando lá no E-card Lá Nunca ouvi falar Pô, nunca ouvi falar Mano, vou falar o nome mesmo Tipo assim Não tem nada com a outra pessoa não Mas a gente tem que falar Claro Assim, uma vez eu fui lá Na UBC Aí eu falei Pô mano Por que que tá constando Nome dessa pessoa aqui Não sei o que Eu fui pegar a visão Falei mano O cara não tem nada a ver Com minha música Que que o nome do cara tá aqui Mas tu sabe o que é o cara? Você é O Sandro, o SD Boy Eu não tenho contato com ele Mas tipo assim Eu ficava imaginando Mas não é só ele Tá ligado? É mano Mas antigamente Era na UBC Tá ligado? Pô, assim Não tô falando do cara Mas por que que o nome dele Tava na música minha? No mundo do funk Tipo também tem um sistema Tá ligado? É um sistema que vagabundo Tipo assim De repente o funk Menor sofridão Não conhece o bagulho Então Ó mano Tem um dinheiro Tem o agarrado lá mano Mas o dinheiro Que tá do menor agarrado Às vezes é porque Também tem o dinheiro dele Porque botou o nome na música Que o otari Os caras viviam disso E os caras ainda Ainda vivem disso Por isso que é bom a gente falar Porque tipo assim Música minha mano Nesses dias eu descobri O nego subiu música minha Sem minha autorização Pô Dando dinheiro Então voltando Pra reunião que eu tava falando Mas o André era o que? Tipo no mundo do funk Pra ele poder patentear A música lá do cara Não sei se ele era o cara Que tipo assim Que levava os MC Pra fechar as músicas lá Pra editar as músicas na UBC Eu não entendo muito bem disso Mas eu tô falando Do que aconteceu na música Apareceu o nome dele Eu não sei por que Não sei se era um sistema Ah pô Eu vou trazer os MC aqui E bota o meu nome Não sei se isso De repente eu tô falando um bagulho Eu não sei Mas quem tava o nome dele Tava Assim como em outras músicas Minha já descobri O nome de outras pessoas Entendeu? Então era um sistema Que hoje em dia também faz Mas voltando Pai Obrigado por assistir o canal E corte esse podcast Clique no gostei E inscreva-se